A brincadeira já vai começar Quero ver quem adivinha o animal que eu vou falar Uau, que legal! Ele tem bafo de dragão! Vem de outra dimensão? Não! É desse mundo, então presta atenção Fica cuidado! Super dado vai te pegar Nenhum super poder vai me prender Porque eu sou o Caco, o mestre dos disfarces Quero ver você escapar das minhas hélices cerebrais Que fazem meu pensamento viajar Mas eu tenho o maior super poder de todos Eu sou invisível Toda vez você fala que tá invisível pra escapar Ai, não tem graça, Caco Mas eu tô invisível Como eu tô te vendo, então? Viu? Te falei? Peraí, se você tá aí e eu tô aqui Quem apagou a luz? Foi o terrível Tinta Negra! Tinta Negra! Ih, mas que super-heróis mais michurucas A gente se assustou de propósito Sei, sei Não foi por causa do Tinta Negra, não? Claro que não Aliás, quem é esse Tinta Negra, hein, tio? Tinta Negra é como eu chamo um dos bichos mais poderosos dos oceanos Ele enxerga no escuro Nada super-rápido É todo contorcionista E o mais incrível Ele tem oito tentáculos É o polvo! Acertaram! É o polvo! Este animal é tão maluco Que existem muitas lendas sobre ele Diziam até que na Grécia Antiga tinham polvos tão grandes Que eles conseguiam chacoalhar e afundar os barcos O que seria absurdo Porque esse bicho é da paz, bicho Se eu tivesse oito braços Podia abraçar a mãe, o pai, a avó Um monte de gente ao mesmo tempo Seria uma boa economia de abraços Olha o pensamento, viajante E aí, vocês dois, posso continuar? Então Ele enxerga bem pra caramba E como tem o corpo todo mole, sem esqueleto Se enfia em qualquer buraco Tio, mas eu não entendi uma coisa Tem ou não tem polvo gigante? Olha só, na costa brasileira A gente tem polvos pequenos Porque a água é mais quente Mas onde a água é fria Eles atingem até sete metros de comprimento Caramba! Isso dá quase seis vezes o meu tamanho Exatamente! Agora o principal Sabe por que eu chamo o polvo de um misterioso tinta negra? Porque ele solta aquele negócio lá É como cocô, né? Não, não é cocô É um jato de melanina Uma espécie de tinta Se um outro bicho se aproxima pra brigar com o polvo Ele solta essa tinta pra atrapalhar a visão do inimigo E aí, pumba, se manda Esse bicho é poderoso mesmo, hein? A partir de hoje, eu serei o super polvo, então Não! Eu vou ser o super polvo! Nada disso! Ninguém aqui vai ser o super poderoso polvo Porque eu já sou o tinta negra! E eu vou pegar vocês! Ah! 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 Pisou no meu tentáculo!